Boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Fazendo um vídeo para registrar uma polêmica que surgiu por ocasião de lançamento do livro Marx Trágico e do Marx Filósofo da Potência, do Carlos Henrique Escobar. Então, foi verificado que os marxianos do Chazin, chazinianos, um grupo, tem entre eles Regis Mahá, professor, discípulo do José Chazin, que foi meu ex-professor do UFMG, entrou em campo nos comentários do vídeo do YouTube do Marx Filósofo da Potência para dizer que Marx e Nietzsche não são intercambiáveis. Não é possível aquela simbiose e que Marx seria o oposto de Nietzsche. Nietzsche é um antissocialista, Marx socialista. A filosofia de vida de Nietzsche negaria socialismo e por aí vai. E a filosofia do Eterno Retorno seria uma mística, seria um mito e por aí vai. Eles trazem os argumentos da vertente loucaxiana. Ela é seguida por Lossundo, ela é seguida por Mesaros. Então, aí eu trouxe o seguinte ponto, que eu já trouxe em vídeos anteriores. Nietzsche foi estudado tanto por Trotsky quanto pelos russos no geral, correntes de pensamento, igual os simbolistas. As ideias não eram novidade. Não é à toa que Nietzsche encontrou simpatia por Dostoyevsky. Eles já tinham discussões semelhantes ali. Depois de conhecer Nietzsche também, o Nietzsche foi, digamos, russificado. Passou a ser um tópico, um cara que, embora estrangeiro, tinha equivalentes e pessoas que discutiam, mesmo sem citar o nome dele, ali dentro da Rússia. E isso prosseguiu no período soviético, até os anos 30, 20, 30. Onde podemos dizer que as questões foram resolvidas. Não voltou-se a falar sobre Nietzsche. Agora, um grande Nietzscheano, ele era citado sem que seu nome fosse citado. E muitas vezes eram citados outros autores. Outros autores, como Bakunin, que traziam as problemáticas já de uma forma mais à esquerda e mais amadurecidas. Ou então o próprio Trotsky falando de Nietzsche ali em 1900, quando Nietzsche morreu. Mas então tinha uma vasta gama. O Gore, que era um autor que falava sobre Nietzsche, o Maxine Gore, que é o romancista. Então o homem novo possível do Gore, que é aproximadamente aproximado ao super-homem. Uma ideia pode ter adivinhado do super-homem de Nietzsche. Então não é o super-homem individual, é a super-humanidade, a nova humanidade sob o socialismo. Então eu acho essa a melhor resposta para essa vertente lucasciana. que quer criar uma oposição radical entre Nietzsche e Marx. Então essa relação já foi traçada. Já foi traçada e apenas retomada pelo Carlos Henrique Escobar. Nesse livro, nos dois livros, Marx Trágico e Marx Filósofo da Potência. Eu acho essa a melhor linha de raciocínio quando as pessoas vêm com esse papo que Nietzsche é nazista. Já foi recuperado, inclusive pelos russos, pelos russos no início do século XX. Já foi recuperado para a esquerda, para o marxismo, para o socialismo. Então eu vou voltar a falar nesse livro da Bertha Rosenthal. Estou com ele aqui para traduzir. E também no Escobar. Escobar faz uma fusão bem orgânica entre os dois. Por exemplo, um ponto que eu já falei também aqui nos vídeos. Moral dos senhores, moral dos escravos. Está no Nietzsche. O Marx também fala que a moral proletária é diferente da moral burguesa. Isso tem vários autores. Inclusive até o PT andou falando nisso. O Trotsky também falou nisso. A moral deles é a nossa. Tem um texto do Trotsky com esse nome. Mas foi visto isso. Esse paralelo já foi visto e comentado em outros autores. Não só esses que eu estou falando. Outros autores marxistas já fizeram esse paralelo. A Rosenthal fala em Bukharin e outros ali. Nos anos 20, 30, houve um extenso debate. Muitas vezes, depois, quando Nietzsche estava muito falado na Alemanha nazista, não se falava o nome de Nietzsche. Mas, sim, desses comentadores, desses outros autores simbolistas e outros autores rusos que já tinham essa problemática incorporada. Ideias semelhantes ali e, às vezes, até mais amadurecidas. Eu dei o exemplo do Bakunin. Ela cita muitos outros. Então, curiosamente, o Escobar aproveita para não aceitar a vertente, a explicação da política que a vertente ontológica dá. Já foi refutada por Luiz Mota em um artigo que você pode encontrar na internet. Só clicar em Luiz Mota, Chazin Política, no Google Acadêmico que vocês encontram. Essa é a refutação. Ele, humoristicamente, diz que Chazin é, pelo menos, inventivo, se não fantasioso, para lidar com a explicação sobre política em Marx. Porque Marx, o jovem Marx, nas Glossas ao Rei da Prússia, ele fala da crítica liberal à política burguesa. Crítica à política burguesa. Crítica à política liberal.